Música Carro B10 de volta aqui a Blumenau porque eu estou na BR470, estou no quilômetro 54 bem perto do trevo da Mafisa Na verdade, me encontro aqui no Vale de Auto Shopping, o melhor shopping de carros, motos e serviços do Brasil As melhores lojas com ofertas incríveis, você vai encontrar aqui no Vale de Auto Shopping Vale a pena você sair do Norte Catarinense e vir para Blumenau fazer um grande negócio Nas lojas que fazem parte do Vale de Auto Shopping, aqui você vai trocar de carro na melhor negociação Olha só a primeira loja do Vale de Auto Shopping deste domingo Eu estou aqui no Amarante Multimarcas que preparou para este domingo duas ofertas A primeira é este Citroën C4 Palace 2.0, este é 2013 por R$ 43.900, apenas R$ 43.900 Segunda oferta do Amarante Multimarcas, este Kia Cerato SX 1.6, este é câmbio automático O ano dele é 2015 por R$ 63.900, apenas R$ 63.900 Carro B10 agora na Royal Multimarcas que preparou duas ofertas A primeira é este Gol 1.0 é um G6, este é um Tech City 1 Flex 2014 por R$ 28.500, apenas R$ 28.500 Segunda oferta da Royal Multimarcas, esta Ranger Rover Evoque 2.0 Dinamic O ano dela é 2012 de R$ 139.900 por R$ 129.900 É R$ 10.000 de desconto, manda agora o WhatsApp que está na sua tela Carro B10 agora na Prime Multimarcas que preparou para este domingo duas ofertas A primeira é esta Kia Sportage GGL 2.0, câmbio automático O ano é 2010 por R$ 41.900, apenas R$ 41.900 Segunda oferta da Prime Multimarcas, este Honda Civic LXS 2.0, câmbio automático O ano dele é 2009 por R$ 41.900, apenas R$ 41.900 Carro B10 agora no Donato Veículos que preparou duas ofertas A primeira é este Fiat Grand Sigena 1.4 Atrativ 2016 por R$ 43.900 Apenas R$ 43.900 Segunda oferta do Donato Veículos, este Toyota Corolla Este é um Uper 1.8, câmbio automático 2017 por R$ 82.900 Apenas R$ 82.900 Carro B10 agora na X10 Multimarcas que preparou duas ofertas A primeira é este Chevrolet Cruze LTZ 1.8 Este é 2015 com apenas 28 mil quilômetros rodados por R$ 65.900 Só R$ 65.900 Segunda oferta da X10 Multimarcas, esta Kia Sportage LX 2.0, câmbio automático O ano dela 2013 por R$ 73.900 Apenas R$ 73.900 Carro B10 agora na Riddle Car Multimarcas que preparou duas ofertas A primeira é este Jetta DSI com teto Interior Caramelo, tá maravilhoso O ano dele é 2014 de R$ 80.900 por R$ 78.900 Só R$ 78.900 Segunda oferta da Riddle Car Multimarcas, este Kia Picanto Este é um EX4, câmbio automático completasso Tá na garantia de fábrica O único dono, ele é completo, o ano dele é 2013 De R$ 39.900 por R$ 37.900 Apenas R$ 37.900 Carro B10 de volta aqui na X10 Multimarcas Que preparou mais duas ofertas para este domingo A primeira é este Fox 1.0, 3 cilindros Este é um Trendline 2016 por R$ 40.900 Apenas R$ 40.900 Segunda oferta da X10 Multimarcas, este Peugeot 208 1.5 Active Este é um 2015 por R$ 39.900 Apenas R$ 39.900 Carro B10 agora na J-Valem Automóveis Que preparou para este domingo duas ofertas A primeira é este Jetta TSI 2.0, câmbio automático Este é com teto solar mais LED O ano dele é 2013 por R$ 69.900 Eu disse, só R$ 69.900 Segunda oferta da J-Valem Automóveis Esta aqui é Sportage 2.0 EX Esta é 2011 por R$ 65.900 Só R$ 65.900 Agora para fechar as ofertas deste domingo Das lojas que fazem parte do Varing Auto Shopping O carro B10 está na F12 Automóveis E a F12 Automóveis preparou duas ofertas A primeira é este Volvo C30 2.0 com airbag mais ABS O ano é R$ 2.010 por R$ 42.900 Apenas R$ 42.900 Segunda oferta é este Citroën C3 Este é um origine 1.5 2015 por R$ 39.900 Eu disse, só R$ 39.900 Então você quer trocar de carro Quer fazer um grande negócio Quer as melhores ofertas Vem para cá Vem para o Varing Auto Shopping de Blumenau Afinal de contas O Varing Auto Shopping É o melhor shopping De carros, motos e serviços do Brasil Vem para o Varing Auto Shopping de Blumenau Vem para o Varing Auto Shopping de Blumenau É o melhor shopping Vem para o Varing Auto Shopping de Blumenau Legenda por Sônia Ruberti